Olá, eu sou o Renato Figueiredo, diretor da Confiança Imóveis, e hoje eu vim apresentar para vocês o maior empreendimento imobiliário de toda a região. Eu falo aqui do loteamento do bairro Santa Laura, em Muriaé. Localizado em frente ao Sesc, ao lado do Estádio do Nacional, e logo na entrada será construído um centro comercial e ainda uma faculdade. Um bairro incrível, totalmente asfaltado e uma infraestrutura de primeira. Temos ainda uma delegacia de polícia em pleno funcionamento, que vai garantir total segurança aqui do bairro. Projetos como supermercado, igrejas e praças já estão em andamento. Entre em contato agora com o nosso time de corretores e saiba mais informações com o telefone que vai aparecer na descrição do seu vídeo. Loteamento Santa Laura. Morar ou investir, seu lugar é aqui.